Vira para cá! 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 Obrigado. 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 Oi! 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 A CIDADE NO BRASIL Porque a gente fica até o canal, a tocha. Amanhã elas já estão prontas. Amanhã já está lá. Já estão? Amanhã está na mel. Que? Amanhã já está. E as melões flumestres, as melões da relabrivança? Não. Ah, de outubro. Olha para cá, rapaz. Sim. Amanhã estás na televisão. Amanhã é para a mel. Para a mel. Ah, rapaz. Vem, rapaz. É sim. Eu sei dessa. Por favor, o pessoal. Um abraço! Camin